Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos fazer um porta-garrafa d'água térmico, olha, ideal para os dias de calor. Tá aqui, ó, a nossa garrafinha fica guardada aqui dentro pra nossa água ficar fresquinha. E se você já gostou dessa ideia, se inscreve aqui no canal porque tem sempre vídeo novo por aqui e deixa o seu joinha pra esse vídeo. Vamos lá, eu vou te mostrar como eu faço e antes disso eu vou te pedir. Já se inscreveu? Agora ativa o sininho, porque quem ativa o sininho sempre recebe notificação quando tem novidades aqui no canal. Vamos lá. Então o tecido principal eu vou usar um pedaço de 26 cm por 23, a manta térmica também eu uso um pedaço de 26 por 23, tá? A mesma medida do tecido principal. Essa parte aqui que vai ser o fecho lá em cima, ó, aquele acabamento lá em cima, esse pedaço é de 12 cm por 27. Uso também uma tira de tecido que tem mais ou menos 80 cm, isso porque eu vou fazer com a alça de mão. Se você quiser fazer a alça pra pôr no ombro e tal, você vai usar um pedaço maior, tá bom? Aqui eu vou fazer a alça e vou fazer o acabamento do viés também que vai por dentro, como se fosse um viés, né? Na verdade é um debrum, mas vou usar também para fazer o acabamento. Vamos usar um pedaço aí de cordão de algodão, você pode usar menos do que menos do que 50 cm, talvez uns 30, 40 cm seja o suficiente e pra fazer a alcinha de mão eu vou usar também o mosquetão e a meia-argola. Então vamos lá, vou começar da seguinte forma. Olha, um exemplo aqui, eu peguei uma garrafinha, tá? Ó, ela, ele vai ficar em volta dela, só que a gente ainda vai fazer caixa de leite aqui. Então não se assuste com o tamanho, porque você vai achar que ela tá grande, mas é isso mesmo, tá? Ela tá certa. Se você fizer de assim, ele vai sobrar na lateral e vai faltar aqui pra caixa de leite. Então é nessa parte aqui dela, mais comprida mesmo, que é a parte de 26 cm. Você vai dobrar com o lado espelhado pra dentro e vai passar uma costura reta aqui, fechando isso. Pronto, costurada aqui a lateral, agora nós vamos fazer a caixinha de leite. Venho aqui com a régua, vou marcar uma caixinha de leite de 2 cm, é o suficiente pra esse projeto. Lembrando que esse lado aqui que tem a costura, você vai contar a medida da costura pra frente, tá? Então vai ser aqui assim e assim, ó, 2, e desse outro lado a mesma coisa, marco aqui meus 2 cm. Será que aqui eu marquei? Marquei, tá certo? Agora é só a gente cortar. Agora eu vou pra máquina, vou costurar essa parte aqui, ó, vou passar uma costura reta aqui e depois vou costurar a caixinha de leite, mas eu te mostro como vai ser caso você tenha dúvida, tá bom? Primeiro eu vou fechar aqui. Pronto, ó, costurei aqui. Claro que se você quiser costurar antes, você pode também, tá? Isso não faz muita diferença. Agora eu venho pra cá, ó, abro, posiciono assim e vou passar a costura reta aqui e a costura reta aqui, fechando essas duas caixinhas de leite e já vou te responder aquela pergunta de sempre. Mas Amanda, eu uso máquina doméstica. Ok, eu também uso, tô fazendo isso na máquina doméstica. Se você sentir alguma dificuldade por ele ser mais grossinho e tal, você pode usar aquela sapatilha deslizante, que é aquela que tem as rodinhas, tá? Mas ele passa tranquilamente esse material na máquina doméstica. Vou lá costurar. Ó, a gente mostrar qual que é a sapatilha. Você vai ver que ela passa aqui, ó, na boa, tá bom? Tô fazendo com uma mão só, mas tá aqui, ó. Olha, é a sapatilha que tem essas rodinhas aqui que facilita, tá bom? Com as caixinhas de leite costuradas aqui, ó, ó, como ele já ficou, nós vamos separar e vamos repetir o mesmo processo nesse tecido aqui principal. Se você ou tiver estampa, presta atenção pra ela ficar do lado certo, tá? Dobro aqui. Vou centralizar aqui assim, ó, certinho, né? As pontinhas. Posso costurar aqui e aqui também, tá bom? Ó, costurado aqui, nós vamos marcar a caixinha de leite de 2cm, sempre da costura pra dentro. Ó. Do outro lado a mesma coisa. Agora eu corto. E agora eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz com a outra. Abro aqui, ó, a caixinha de leite assim, faço a costurinha aqui, abro aqui, que eu costumo brincar que é a boquinha do peixe, ó, coloco assim e passo uma costura aqui, tá bom? Vou fechar esses dois lados. Costurado aqui, ó, as duas caixinhas de leite, ele ficou assim. A gente vira aqui pro lado direito. E agora eu vou pegar esse aqui. Olha, quando você terminar de fazer esse aqui, já é legal você testar na sua garrafa se tá cabendo, se tá certinho, viu? Porque vai que a sua garrafa é mais gordinha que a minha ou mais estreita, é legal você testar, tá? Ó, a minha deu certinho aqui, tá? Ó, daí você vai pegar aqui e vai vestir. Procura deixar essa parte aqui, tá, da caixa de leite virada com a caixa de leite do outro, assim, ó. E vai vestir aqui. E vai vestir aqui. Olha que bonitinho que vai ficando, né? Ó, então esse aqui eu já posso separar. Ó, e vou pegar esse outro aqui. Esse outro agora eu vou fazer o seguinte, vou juntar essas duas pontas, assim, e eu vou costurar deixando aqui no meio uns dois, três dedos, deixa eu ver, três centímetros, ó. Deixo aqui no meio, três centímetros sem costurar. Venho pra cá e pra cá, tá? Ó, passo reto, deixo três, vou até fazer a marcação, vou fazer o seguinte. Vou marcar o meio. Coloco aqui, ó, tô marcando aqui pela minha base de corte, hein, ó. Aqui tá meu meio, então eu vou fazer assim, ó, um e meio pra cá, um e meio pra cá. Daqui pra cá eu não vou costurar. Vou costurar só esses lados aqui. Pronto, passei a costura aqui, ó, deixando esse meio aqui aberto. Aí eu abri a costura aqui, ó, fiz, tá? Ela tava assim, certo? Abri aqui no ferro, passei a ferro, ou você pode vincar com a unha, assim, ó, tá? Pra ela ficar abertinha. Acho que deu pra entender, né? E aí eu vou fazer o seguinte, dobro aqui na metade, ó, deixando assim, ó, acerto aqui a costura com a costura e aqui, ó, ponta com ponta, tá? Ela fica assim, ó, com essa parte aberta aqui, que é onde a gente vai passar o cordão pra fechar. Ó, com ele desse jeito aqui, agora a gente vai pra máquina e passa uma costura reta em toda a volta aqui, com mais ou menos um centímetro aqui de distância, tá? Feita aqui a costura, ó, na verdade eu deixei a distância de um pé de máquina, tá? Agora a gente faz o seguinte, vamos pegar aqui o cordão, eu tô usando esse aqui de algodão, pego o passador de elástico, pra quem não conhece, ele parece uma pinça, ó, ele prende a ponta aqui e abaixa esse círculo aqui pra prender e vou passar aqui esse cordão. Tchau. 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 Agora eu pego aqui, ó, essa parte da manta que ficou pra fora, você pode cortar. A gente vem aqui, ó, e tchum, tchum, tchum. Vamos fazer o seguinte, deixou assim, agora a gente vem com esse e vamos colocar assim, ó. Assim, tá? A parte do cordão tá virado pra baixo. A gente segura isso aqui tudo, ó, e vamos pra máquina passar uma costura aqui, prendendo um no outro aqui, tá bom? Pronto, passei a costura toda aqui na volta, dá uma viradinha pra checar, tá? Se ficou tudo costuradinho, volta pra cá que a gente ainda vai fazer o acabamento. O acabamento vai ser com aquele pedaço de tecido, lembra? Que eu falei pra você? Ele tem 5 centímetros por 80. A gente dobra no meio, vinca ele todo, dobra assim, dobra assim, tá? Como se ele fosse um viés, ó. Assim. Tá bom? Você vai lá no... Na máquina, na máquina não, no ferro de passar, desculpa. Ou então você vinca com a unha, ele assim. Nós vamos usar um pedaço pra toda essa volta aqui, ó. Você pode medir. Assim, deixa um pouquinho maior, deixa eu ver quanto vai dar aqui no meu. Deixa um tanto maior, vou te passar a medida. Aqui deu 10, 20, 30 centímetros, tá? Pra fazer o acabamento. Aí você pode usar mais uns 35 centímetros pra alça. E aqui o que sobrou, quanto que é? 20, 19, mais ou menos, que eu vou usar pra fazer a argolinha ali, tá bom? Então vamos lá. Essa parte da alça e do que eu vou usar pra segurar ali, eu já posso vincar, ó. Dobrei o meio, dobrei um lado, dobrei o outro. Faço assim, ó. E posso passar uma costura reta aqui desse lado pra fechar tudo e uma outra aqui assim pra fazer o acabamento. Eu vou fazer isso nesse e nesse aqui da alça. Nesse do acabamento aqui da volta, não, tá? Pronto. Fiz aqui, ó. Costurada dos dois lados, né? Olha, uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Nessas duas, essa aqui não está costurada, tá só vincado, dobradinho na posição. Aí, eu tenho que fazer o seguinte. Essa aqui, na verdade, tá até grande. Posso usar menor. Eu vou pegar a alcinha, colocar aqui, assim, ó, na meia argola aqui e vou encaixar aqui. Na verdade, eu errei de ter costurado isso aqui antes, tá? Então, falha nossa, eu vou descosturar aqui um pedaço. Deixa eu ver onde está meu descosturador. Aqui, ó. Eu vou descosturar um pedacinho daqui. Pronto, ó. Abri aqui um pedacinho perto de onde está o fecho, tá? Vou pegar aqui. O certo era eu ter feito isso antes dessa costura na volta. Perdão. Ó, corto aqui um pedacinho, assim. Vou colocar aqui, ó, bem paralelo com essa costurinha aqui, ó, tá? Assim. Posso prender isso. E eu vou pra máquina costurar isso aqui. Só que eu também vou fazer já o acabamento. Então, eu venho com esse aqui que não está costurado. Coloco aqui, ó, como um viés mesmo, tá? Só não é viés porque ele não está cortado e enviesado. Então, eu vou colocar ele aqui na volta toda. Então, eu vou colocar ele aqui na volta toda. Então, eu vou colocar ele aqui na volta toda. Aqui, eu arrumo pra ficar perfeito aqui o cantinho, ó. O pontinho. Ó. Essa ponta dobra. E põe aqui assim. E agora eu vou pra máquina e costuro esse acabamento aqui em volta, tá? Ó. Prontíssimo. Ó. Prontíssimo. Passei a costura aqui na volta. Agora, eu trago isso aqui pra frente, ó. Ela tá pronta. Agora, é só a gente terminar a alcinha. Pego aqui. Encaixo no meu mosquetinho, né? Ele não é um mosquetão. Ele é pequenininho. Ele é um mosquetinho. Trago aqui, ó. Desta. Eu tenho já um vídeo que eu mostrei como fazer, né? Mas tudo bem. Vou mostrar de novo. Pego aqui. Vou cortar essa pontinha. Assim, ó. Dou uma dobradinha. Coloco aqui. E essa parte da frente aqui, ó. Também posso dar uma cortadinha aqui só pra melhorar nosso acabamento. Encaixo aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar bem como ficou. Aqui. E essa parte dobradinha por cima. Assim, ó. Ó. Tá? Agora eu vou pra máquina. E dou uma costurinha reta aqui, ó. Costurado aqui, ó. Eu encaixo aqui. Essa é pra ser a alcinha de mão. Se você quiser a alça pra pôr no ombro, você faz uma dessa de cada lado e faz a alça grande assim. Tá aqui. E agora eu coloco água gelada, né? A minha não tá mais gelada, que tá aqui há um tempão. Mas você põe a aguinha geladinha aqui dentro. E pronto. Tá pronta aqui a nossa embalagem térmica. Deixa eu tirar esse fiozinho. Tá aqui pronta a nossa embalagenzinha térmica pra água. Eu espero que você tenha gostado, porque eu adorei. E se você gostou, deixa o seu joinha e se inscreve aqui no canal. E se inscreve aqui no canal.